Com estoque crítico, o Hemocentro do Hospital São Paulo promove doação com hora marcada. A unidade reforça as medidas de prevenção e aumenta a segurança na doação. As doações de sangue caíram muito. Algumas pessoas ficaram mobilizadas e estão comparecendo. Mas a situação ainda é crítica, como explica o gestor do Hemocentro, Fernando Lupinassi. Neste momento, com essa pandemia do Covid-19, assusta muito. Nós estamos numa situação de emergência, mas propriamente os portadores do Covid-19 não necessitam de sangue normalmente. Mas a vida continua. Nós temos acidentados, nós temos pacientes que estão tratando de câncer, nós temos pacientes pós-transplante de medula óssea que continuam precisando de transfusões. Este Hemocentro está funcionando com esquema de agendamento, mas se a pessoa não tem horário agendado, não tem problema, ela será atendida do mesmo jeito. Todas as medidas estão sendo adotadas para evitar aglomerações. A principal delas é aqui nesta sala de espera. As cadeiras têm um aviso. Essa aqui do meu lado tem esse aviso, essa aqui não e essa aqui tem. Esse espaço está sendo limitado para que as pessoas não fiquem próximas umas das outras. E quando a sala chega na capacidade máxima, as pessoas esperam lá fora, ao ar livre. Todos os nossos dispensers de álcool gel estão à disposição. Tanto o piso, quanto os móveis, quanto a superfície estão sendo higienizadas mais vezes. Então há uma preocupação grande com toda essa higienização e principalmente evitar aglomerações. Os doadores também estão sendo cautelosos. Mantive a higiene que está sendo recomendada pelos médicos, pelos especialistas. E vim fazer a doação normal, procedimento rápido e não doloroso. Um ambiente alegre, saudável. É um ambiente onde a gente faz amigos. As pessoas que foram ao Hemocentro têm a consciência que neste momento as doações de sangue são fundamentais. É muito importante, tanto no sentido da oportunidade que temos de contribuir para salvar vidas. Para fazer o agendamento no Hemocentro do Hospital São Paulo, basta ligar no telefone 11 5576 4240. Se você está em outra região, veja pela internet qual Hemocentro fica mais próximo da sua casa. Se você está em boas condições de saúde, procure um desses lugares. A doação é rápida e faz toda a diferença. O sangue faz bem para a alma, faz bem para a consciência. E nós podemos salvar, a cada doação temos a oportunidade de salvar até quatro vidas. É muito importante isso daí. Andressa Oliveira para a Rede Vida de Televisão.